Valendo? Valendo? Hoje eu estou sendo filmado, como vocês podem ver, estamos de volta. Estou sendo filmado pela Renatíssima Chamilê, minha produtora. E como vocês podem ver, a gente não está em casa aqui hoje, né? A gente está voltando aqui com a retrospectiva do concurso de Martinho, mas a gente não está em casa porque a gente está aqui na casa do pai do Batata, do Robson Batatíssima, do clube Ecleticano, de maior estírculo, Batatão, né? Da maior estírculo. E a gente está aqui no Alto Velha Cruz, numa esquina mais movimentada, inclusive, está uma quitanda ali maravilhosa. Sim, olha lá, Renatinha, a feira ali, aqui do Alto Velha Cruz. É a esquina mais movimentada do Alto Velha Cruz aqui, ó. E a gente está gravando... Olha só como é que ele é atliscano. Ele é atliscano mesmo, pai do Batata. E aí a gente está gravando aqui um especial do Samba de Noel, que vai ao ar amanhã, nessa terça-feira. É um especial de Carnaval do Samba de Noel. E estamos aqui fazendo esse corre de Carnaval, né? Pelo menos isso, para amenizar um pouco a sofrência que não ia ter Carnaval esse ano. Mas a gente não podia também ficar sem continuar a retrospectiva do concurso de marchinha. Então eu vim aqui para a sala aqui da Casa do Pai do Batata e vim lembrar aqui do quinto concurso de marchinha que a gente fez lá no Distrital. Foi a primeira vez que a gente foi para o Distrital, não é? Acho que foi a primeira vez que a gente foi para o Distrital, que foi a casa dos últimos concursos de marchinhas todos. E tivemos alguns destaques esse ano muito legais. Eu lembro do Supercoxa, do Rafael Panciga, que era uma marchinha ótima. Eu lembro que o Rafael Panciga é ótimo de violar, um valorista incrível, assim, então fez uma marchinha com harmonia incrível. Teve uma marchinha do Pablo Castro muito bonita, que ficou em terceiro lugar também. E a disputa ficou entre duas marchinhas que eram dos profissionais do Carnaval. O Vitor Veloso assinava as duas marchinhas, que ficou em segundo lugar, que é o Prefeito Vai Tomar no Cooler. E a primeira lugar, que era o Enche do Saco do Chico, foi em parceria com o Marcos Frederico, nosso querido Marocola, o homem mais sexy de Belo Horizonte, que defendeu o Não Enche do Saco do Chico, que virou. Primeiro, uma falada do Prefeito Libera o Cooler. Não sei se vocês lembram, aqui em BH, em 2016, que foi os concursos, né? Tava rolando um projeto de lei pra galera não poder sair com o Cooler no Carnaval, porque tinha que beber a cerveja que patrocinava o Carnaval, uma viagem dessa prefeitura, enfim. E aí a galera fez o Prefeito Libera o Cooler, que é assim, ó... Pode tomar a cerveja que for, seja da forte ou da fraca, deixe que não ponha no isopor e deixe que o Prefeito escolha a marca. Ele quer privatizar o Carnaval, o Carnaval, o Carnaval, o Conzerinho ou o Bem-Pá. Vou falar com o Prefeito, cara de pau, onde ele vai tomar? Vai tomar o Cooler, vai tomar o Cooler. Vou levar isopores churrasqueira, que essa folia vai até a quarta-feira. Vai tomar ruculê, vai tomar ruculê Vou inventar e beber até segunda e se reclamar Isopor na sua, opa, ele nem quer privatizar o caraval Calavate o pulseirinho, bem, vá O barco, prefeito, cara de pau, onde ele vai tomar Vai tomar ruculê, vai tomar ruculê Vou inventar isopor e churrasqueira Que essa folia vai até a quarta-feira Vai tomar ruculê, vai tomar ruculê Vou inventar e beber até segunda e se reclamar Isopor na sua, opa, 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 opa Essa marchinha foi boa demais O Eltinho, maravilhoso, grande batera, produtor Queridíssimo, fez uma interpretação maravilhosa Dessa marchinha nesse dia Mas que perdeu pra uma interpretação histórica Do meu maridãocio, Marcelo Veronese Que subiu no palco maravilhoso, assim E com um salto enorme, cantando Não enche o saco do Chico Eu não sei se vocês lembram que rolou esse 2016 O Chico tava tomando um querosene ali no Leblon De boas e foi um playboy lá encher o saco do Chico E aí o Marcos Frederico e o Vitor Veloso Fizeram essa marchinha incrível Se encontrar o Chico na rua E não tiver nada pra dizer Talvez seja melhor ficar na sua Ou achar outro saco pra encher Você pode ter a sua opinião E pode discordar do Chico Mas se for pra tirar satisfação É melhor tu começar a fechar o bico Não pode, não pode Playboy patriota de Araque Não pode, não pode Encher o saco do Chico Buarque Ai, agora eu tô esquecendo a lenda Se encontrar o Chico na rua E não tiver nada pra dizer Talvez seja melhor ficar na sua Ou achar outro saco pra encher Você pode ter a sua opinião E pode discordar do Chico Mas se for pra tirar satisfação É melhor você fechar o bico Não pode, não pode Playboy patriota de Araque Não pode, não pode Encher o saco do Chico Buarque Não vai passar Intolerante nem por um segundo Cale-se filhinho de papai Vai trabalhar vagabundo Não pode, não pode Playboy patriota de Araque Não pode, não pode Encher o saco do Chico Buarque Não vai passar Intolerante nem por um segundo Cale-se filhinho de papai Vai trabalhar vagabundo Cale-se filhinho de papai Vai trabalhar vagabundo Não pode, não pode Playboy patriota de Araque Não pode, não pode Encher o saco do Chico Buarque E foi uma interpretação maravilhosa do Veronês Os meninos inclusive defenderam essa marchinha Na Fundição Progresso, né Rê? Lá no Rio de Janeiro Que foi uma marchinha Eles ganharam lá, tá bem? Lá no Rio Então ganharam lá São bicampeões com essa marchinha Que é uma marchinha incrível E realmente Não fode, né? Não vai encher o saco do Chico Buarque, né? Então a gente volta amanhã Com memórias e lembranças E tocadas Do sexto concurso de marchinha Mestras Jornas Até lá Amém 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 Amém